Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, situação do consignado, será que sai, será que não sai? Alguns inscritos tem essa dúvida, muitos, muitos, infelizmente, já criaram expectativa, colocou tudo ali em jogo, achando que iria sair e parece que agora não vai sair, vai descer por água abaixo. O que é que tá acontecendo? Minha opinião, o que é que eu acho? O que é que vocês acham? Então a gente vai bater um papo, a gente colheu algumas perguntas aqui do canal e a gente vai trazer agora em forma de vídeo e explicar pra vocês se realmente vai sair ou não. Então a gente viu agora aí que no último capítulo dessa novela vai ter uma reunião, será que é pra liberar ou não? Bom, fica comigo que a gente vai bater um papo agora, tá? Mas pra isso eu peço a ajuda de vocês. Se você teve dúvida, pra que não fique com essa interrogação na cabeça, deixe nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, sua sugestão, o que é que você acha sobre todo esse cenário, que será um prazer aqui a gente bater um papo, tá? Então se eu puder te responder à altura eu vou trazer imediatamente, se não eu vou buscar informação e trago pra que você ainda continue criando essa esperança, que a esperança não está descartada, tá? Então bora nessa aí. Bom gente, olha só, começando aí, a gente viu que teve várias emendas até chegar a assinatura do presidente, o candidato, pra liberar. Nesse momento da liberação, presta atenção aqui, ó, muitos bancos, o Banco Pan, o Banco Safra, o Facto, começaram a liberar o empréstimo. Muita gente, muita gente não imagina, mas outras, muita gente tem e sabe que conseguiu aí realizar o empréstimo, tá? De que forma? Foi uma forma equivocada? Acredito que não, porque ninguém iria colocar um dinheiro na sua conta de forma equivocada. Eles sabem de tudo que está acontecendo, Banco Pan, Banco Safra. Então, nesse momento, teve um travamento, se fechou, porque se fechou pra estar soltando aos poucos um consignado antecipado, até porque ainda não tinha nada liberado, então nesse momento foi precipitado, adiantado, e quando teve a decisão do partido PDT que entrou com a ação, foi aí que todo mundo imaginou que não iria sair o empréstimo, tá? Então, nesse momento, o PDT foi lá, fez um pedido, porque disse que as pessoas iam se endividar, que eles estavam muito preocupados com a população mais carente, e aí iriam segurar, pediu ao STF que fosse diretamente. E o STF, ele iria julgar sem precisar ter a cúpula pra poder conversar e discutir aquela situação pra ir se suspender. Eles vão fazer ainda essa solicitação diretamente, sem passar por nenhum trâmite, tá? Então, não entendo muito por que tudo isso, mas tudo bem, né? Deveria ter uma cúpula ali que pudesse conversar e ver se realmente iria vir contra uma lei, mas é lei, tá? Então, se tornando lei, os bancos começaram, eu acho que foi dia 16 de agosto que o PDT enviou a nota pra o STF pedindo, com algumas organizações de São Paulo, pra ter esse encerramento, esse cancelamento do empréstimo consignado a princípio. Mas aí, os bancos começaram a se prender, tá? Os bancos começaram a se privar e pararam até de fazer pré-cadastros. E muitos tiveram pré-cadastros aí suspenso, tá? Isso realmente foi algo que deu um choque na gente. Mas aí veio o ministro da Cidadania e comunicou que iria fazer a liberação entre o final de agosto e o começo aí, a primeira quinzena de setembro. Mas aí, dia 1º, foi uma quinta-feira, dia 2, uma sexta-feira, e assim, depois veio o dia 7, então começou a ter aquela morosidade. Mas a presidente da Caixa também informou isso, eles estavam distantes um do outro, acredito que não teve nenhum acordo e ela também falou que iria receber algumas documentações. E ela só falou, ela não falou assim em questão de, vamos supor, ah, eu vou falar porque o ministro lá falou, vou reforçar aquilo que o ministro falou. Foi uma pergunta que veio de uma reportagem, do nada, essa pergunta veio, e aí ela respondeu imediatamente, olha, tô recebendo algumas documentações pra fazer a liberação no começo. Entre o final de agosto eu recebo a documentação pra no começo de setembro eu liberar. E aí ela recebeu essa documentação no início de setembro, como a gente trouxe aqui, que saiu no Diário Oficial da União, o valor lá de 2 bilhões pra custear todo esse programa, tá? Do empréstimo consignado. Ponto. Agora, tudo já engrenado, os aplicativos começaram a bugar, tudo aquilo que a gente estava falando, que já estava próximo, ou melhor, já está próximo de sair, vem agora uma reunião. Só que nessa reunião, que vai ter ainda, essa reunião, ele não cita que é pra liberar ou privar. Até porque o presidente, quando ele assina uma lei, ele decreta algo, ele voltar atrás fica feio. Isso realmente, eu nunca vi nenhum presidente voltar atrás nas suas decisões. A gente tá vendo aí alguns países aí que não voltam atrás, porque a palavra do presidente, né? Então, nesse momento, nessa reunião, vai se tratar ali sobre vários assuntos, inclusive o consignado. Quem sabe, quem sabe, nessa reunião não seja pra dar um valor maior. Porque muita gente também está se queixando. Se o empréstimo for liberado somente de 36 vezes 160, vai dar em torno de 3 mil reais. Mas quem sabe, queira Deus, que possa liberar aí 10 mil, 7 mil reais de empréstimo pra aquelas pessoas que estão precisando. Parcela de 60 vezes. Porque mesmo que você hoje receba aquele valor do Auxílio Brasil, muita gente ainda consegue fazer um bico aqui, um bico ali. Então, dá pra se manter. Então, acredito que não vai ficar endividado. Mas assistindo esse cenário, vindo aí nessa timeline conversar com vocês, acreditamos que ainda é possível liberar, porque não depende mais do presidente. O presidente já autorizou, já enviou dinheiro pra Caixa Econômica Federal. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, seja verdadeiro. É um homem que, a gente vê na história dele, antes da presidência da República, é um homem que tem um autocontrole. Então, eu acredito muito que ele liberou e jamais volte atrás. Eu acredito, tá? Então, a opinião de cada um é de cada um. A gente tem que respeitar. Mas falando aqui sobre o ministro, ele liberou esse dinheiro. Então, ele jamais ia liberar 2 bilhões próximo às eleições pra ter um rumo. E aí, depois, estarem culpando. E aí, a cabeça do presidente ia voar igual de Dilma, né? Então, talvez, essa situação agora, a gente acredita que já na próxima semana já tenha liberação. Quem sabe, talvez, tenha aí uma liberação até no domingo, quem sabe, algum noticiário, que tudo pode acontecer. Os ministérios, eles não param. Eles funcionam 24 horas. A gente imagina, não sai nada no diário oficial. Final de semana, só se for um extraordinário. Mas, é possível, tudo pode acontecer, tá? Então, a gente acredita que na próxima semana, apesar da gente estar vendo muita gente falando que não vai ter... Olha só, quando teve a antecipação do calendário, eu falei com vocês, ó, não vai ter... Eu acredito que não vai ter. Muitos ainda estão falando que é possível que tenha. Mas como vai sair se já foi liberado aí no aplicativo, a atualização? Então, muitos ainda acham que vai ter essa antecipação. A gente falou logo no começo. Fomos, choveu crítica pra gente, dizendo que iria sair sim, que já tava tudo certo pra sair. Mas, não respondi, porque eu não tinha propriedade pra responder naquele momento. Então, deixei acontecer e agora a gente viu. Então, acreditamos que não antecipou devido às atualizações que a Caixa Econômica Federal está também trazendo aí de implantação pra não chocar com os... Já tem muita coisa sobrecarregando a Caixa. A Caixa Econômica Federal é um banco muito fraco, muito pequeno. Aparentemente, ele é grande, robusto, forte, mas é um aplicativo falho. É um sistema muito pequeno, muito pobre. Tudo que você tem que resolver, você tem que ir na Caixa. Então, a Caixa não tem aquela competência de tratar tudo de uma só vez. Então, os problemas que estão acontecendo agora em alguns estados, estado de calamidade, da estiada, está tendo também agora aí os auxílios que estão sendo pagos. Então, são vários itens pra Caixa tratar e acredito que está livrando logo alguns que são prioridades, mas, ao mesmo tempo, está correndo como a gente já foi na Caixa Econômica Federal, na agência. Na agência não se trata muito sobre isso, até porque isso vem com uma ordem de Brasília. Então, a gente acredita que está tudo correndo sob controle e que até mesmo, por que não? Não é uma certeza, mas no meu coração acredito que antes dessa reunião já tem alguma liberação. Então, assim, podem liberar. Já está liberado para os bancos operarem, mas agora está faltando só um item, mas você já pode ir lá no banco e solicitar. E dentro de alguns dias você já consegue o seu empréstimo. Você faz tudo ali, todo o trâmite e agora a burocracia é para receber o dinheiro, que vai para uma conta, vai para outra, tem que ter a conta em seu nome. Então, vários fatores nos levam a crer que o mais breve possível esse empréstimo consignado sai. Até porque muita gente também está falando aí, ah, o consignado vai sair junto com o calendário, de acordo com o calendário. Gente, mesmo que saia no calendário de cada pessoa ou antes, não vai ser pago agora em outubro. Os primeiros pagamentos vão vir em novembro, porque existe uma burocracia, existe um trâmite, ninguém pode pegar o empréstimo para pagar no outro dia, tá? Então, aí não vai ter juros. Então, para que tenham juros, para que o banco ganhe os juros, é preciso ter aí um prazo para os usuários poderem pagar, tá? Então, sobre isso também, sobre o calendário que vai ser de acordo. NIS 1 vai poder ir lá pegar o empréstimo. NIS 2 pode ir lá pegar o empréstimo. Eu não acredito, não estou dizendo que não vai ter ou que vá ter, tá? Mas aí fica a minha opinião, o que vocês acham. Aqui a sua opinião também é muito importante. Se você dá uma opinião, a gente vai buscar essa informação e tenta aqui trazer outras informações também para esclarecer para vocês. Mas aí está mais uma aqui do consignado para tirar essa interrogação, essa preocupação da sua cabeça, tá? Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. E valeu!